Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Muitos tênis legais e o melhor, com um ótimo preço, certo? Então vou mostrar tênis pra vocês aí, bem abaixo do valor de retail Então segura porque tem muitos tênis legais que valem a pena de verdade Ó, divas tubular, sensacional esse tênis Eu tenho um tubular e eu uso ele bastante Então aqui embaixo, tênis abaixo de 200 reais Abaixo de 200 reais Tênis novos Ó o conforto Lindo esse tênis Ó o material Menos de 200 reais, hein? Mais um fila DC Shoes Eu acho esse E-Tribeca muito estiloso E menos de 200 reais Novos, sem uso Tá baratinho, hein? Porque é 43 Os outros que eu mostrei ali, todos 41 E aqui já é um pouco acima de 200 reais E menos de 300 E menos de 300 Não, esse tubular aqui é número 43 Os outros são todos 41 Só esse aqui que é 43 E o chinelo Hibok, 43 Lindas temos aqui Tem camursa Tem camursa Uma peirinha aqui Então esses aqui Menos de 300 reais Menos de 300 reais E aí tem outros também Que são um pouco acima, né? Que dispensa comentários Kawasaki Olha a caixa desse tênis Uma suede midi Chama, chama Número 41, hein? E esse daqui Número 42 Nike SB Que é um pro model do Eric Koston Eric Koston 3 Um baita tênis Não tem muitos tênis legais Que valem a pena De verdade Então Air Force 41 Chama no Instagram Que tá no precinho Esse tênis tá sensacional Colab com a Staple Colab com a Staple Olha esse Hyper Turf Olha o chaveiro Esse aqui já vem Numa caixa especial Uma tampa Cadarço extra 41 41, hein? Esses aqui que eu mostrei 41 E pra finalizar Com esse aqui Que é o único tênis usado Beleza? Mas tá em ótimas condições Então chama Porque tá tudo sensacional Então é isso aí Valeu Chama no Instagram Original Sneakers Underline E aí Olha o chaveiro